E olha só, a Prefeitura de Pindamonhangaba prorrogou o prazo para o morador que quiser regularizar, sem multa, pendências de imóveis junto à administração. Carolina Silva. O prazo para regularizar a situação dos imóveis clandestinos e irregulares da zona rural de Pindamonhangaba foi estendido por mais seis meses. A propriedade só poderá ser aprovada pela Prefeitura se a data de construção foi até o dia 30 de novembro de 2017. Para fazer o procedimento, o proprietário precisa levar todos os documentos do imóvel na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo da cidade até o dia 27 de fevereiro de 2018. O prazo para regularizar a situação pode levar até um mês para ser finalizado. Carolina Silva de Pindamonhangaba para o Repórter Setorial.